A terceira jornada do campeonato de placar. Ordonhas. Baixanil Roca. Novamente o argentino. Ele ia passar por Gonçalo Meira, tenta a picadinha e aí o gol. É golo do Benfica. Não sei se foi, sem crer. Acaba por ser um gol de sorte também. O primeiro é Luiz Colega, acaba por ficar isolado e depois na picadinha parece que falha a stickar. Corozec também a entrar em campo. Mas Corozec. Remata-lo. É golo do Braga. Uma grande stickada a surpreender ali o Nelson Filipe. E o empate aqui no pavilhão de Sequeira. Na verdade, Braga já estava a merecer o gol. Ele ia passar por Dino Rafael, vai rematar o Pedro Henrique novamente. Responde agora dois para uma atenção e cola aí a noção do Pitágor. Contra-ataque perigosíssimo do Benfica. E os encarnados a saltarem novamente para a frente do marcador. Vai-se de cabo hoje. Tento o Pedro Henrique. Responde o Benfica. Atenção. Três para dois. Atenção ao Pauca. Remate-lo. Mais um contra-ataque local do Benfica. E o Pauca a fazer o 3-1 para o Benfica. Muito bem executado este 3 para dois. Muito bem pensado. Muito bem definido. O remate ainda do Pedro Mendes. E fechar bem o Benfica. E são os instantes finais desta partida aqui no pavilhão de Sequeira. O Benfica vai vencer esta partida por 3 a 1. E reforça mais uma vez a liberança do campeonato. Cinco partidas e cinco jogos para o Benfica. É fortíssimo neste vicio e neste reatar do campeonato do Benfica. Que regressa com uma vitória, mesmo sendo uma jornada de atraso, ganha do campeonato do mundo. E consegue aqui uma vitória importante para os seus objetivos. Nós acabamos por ter um jogo muito bem disputado. O Braga também vendeu muito bem a cara da derrota. Dispultar muito bem no jogo. Vamos esperar aqui que podem contar com este Braga. O Braga também vendeu muito bem no jogo.